Eu sou Alberto de Oliveira. E eu sou Alberto Camareiro. E nós somos conhecidos como Os Albertos. Nós somos pesquisadores voltados para o resgate da memória artística nacional. Mas hoje a gente vai estar contando a história dos bastidores de uma pesquisa que não é exatamente sobre o mundo artístico. Quase. De alguma forma tem uma conversa com o universo da performance. Exatamente. Em 2016, a Marina Abramovic lançou um filme chamado Espaço Além. Esse filme entrou em cartaz no Brasil. E o Alberto Camareiro assistiu. Gostou muito, sugeriu que eu fosse ver também. E eu fui. Para quem não sabe, esse filme na verdade é uma viagem que ela fez ao Brasil. E ela fez uma rota mística no país. Ela rodou de cabo a rabo do Brasil. Frequentando comunidades espirituais, tendências, tradições espirituais do país. E um dos lugares para onde ela foi, foi o Vale do Amanhecer. Exato. Que é um lugar místico em Brasília. Uma comunidade fundada por uma mulher que era conhecida como Tia Neiva. Uma mulher incrível que foi caminhoneira. Quando jovem ela era viúva. Ela criou sozinha os filhos. E ela tem uma história muito interessante. Ela era médium e ela, com a orientação dos mestres espirituais que ela seguia, ela fundou esse lugar. E esse lugar ainda existe até hoje. E deu muito certo. Está lá. É uma cidade enorme. E funciona. E tem um quadro enorme de médiums. É um lugar de cura muito interessante. Quem não conhece, vale a pena dar uma pesquisada aí. Dá um Google aí. E a Marina Abramovic esteve no Vale do Amanhecer, fez algumas filmagens lá e isso aparece no filme. E eu fiquei encantado com o Vale do Amanhecer, com a Tia Neiva, eu não conhecia. E quando eu comentei com o camareiro sobre essa parte do filme especialmente, que eu tinha gostado, ele falou, sabia que era para mim estar lá? Falei, como assim? Aí ele disse, é, porque eu conheci a Tia Neiva no Rio de Janeiro, na década de 60, e ela me convidou para ir fundar o Vale do Amanhecer em Brasília. Eu acabei não indo, eu era hippie na época e isso ficou. Mas eu sempre me lembro desse encontro com a Tia Neiva. E eu achei interessante, eu não sabia desse fato. E acabou aí, ele não contou mais detalhes também e ficou por aí. Três dias depois, eu fui folhear revistas, o Cruzeiro, na hemeroteca, da Biblioteca Nacional, na hemeroteca digital, para procurar imagens que eu pudesse fazer colagens digitais. E peguei uma revista aleatoriamente e fui folheando aquelas páginas no meu computador. E era uma revista de 1952. De repente, eu me deparei com uma matéria chamada O Pecado da Deusa Branca, com fotografias incríveis de uma mulher com trajes meio egípcios, meio uma túnica e chapéus estranhos, cercada por símbolos de maçonaria, de umbanda, e fotografias de incorporações. E tinha uma história também incrível dessa mulher dizendo que ela era amazonense, que ela, na infância, brincava com cobras e crocodilos. E a gente já tem essa coisa de gostar dessas pessoas que trabalham com cobras. Então, eu já gostei de saber que aquela menina que, desde a infância, brincava com cobras. Enfim, eu fiquei fascinado com ela e salvei aquelas matérias. E a gente tem... Eram duas matérias sobre ela que eu encontrei naquele dia. E aí a gente tem no Facebook uma página chamada Desacato, Bad Girls na Parada, na qual a gente posta histórias, fotografias, reportagens sobre mulheres transgressoras do Brasil, de todos os tempos, principalmente as do meio artístico, mas, às vezes, algumas outras. E fiz uma postagem sobre a Arandazã, porque eu concluí que, de alguma forma, ela também era uma bad girl, né? Bad girl no sentido de uma pessoa que não se submete ao sistema, à sociedade machista, né? Transgressora, poderosa. Sim, que subverte tudo, né? Então, postei ali, depois o camareiro viu a postagem e quis saber o que era aquilo, né? E eu comentei, como eu tinha encontrado na revista e tal. E aí o camareiro falou, que curioso, quando eu conheci a Tia Neiva, ela me passou esse nome. Ela não falou que se chamava Tia Neiva, ela disse que se chamava Arandazã. E a gente ficou nesse mistério, né? Será que era um nome místico dela? É um nome místico que várias pessoas usam, né? E aí ficamos aí, na semana seguinte, pesquisando. Procuramos alguma ligação entre a Arandazã e a Tia Neiva, ou alguma referência da Tia Neiva usando esse nome. E não encontramos nada. E, inclusive, pelas pesquisas que a gente foi fazendo, se aprofundando na Tia Neiva, ela nem tinha tido uma passagem pelo Rio de Janeiro. Ela vivia na região ali de Goiás, ela já fundou o Vale do Amanhecer diretamente lá. Então, a gente conseguia entender esse mistério. Paralelamente, a gente foi se aprofundando na história da Arandazã também. E descobrimos que ela tinha fundado uma ordem chamada Ordem Mística e Espiritualista Aglavi, do Rio de Janeiro, na década de 40. E essa ordem permaneceu muito atuante nos anos 50, 60. E, finalmente, apareceu uma reportagem do final dos anos 60, na qual ela dizia que a ordem estava ampliando a sua atuação e que eles estavam deixando o Rio de Janeiro para fundar uma comunidade em Brasília. E que essa comunidade se chamaria Fundação Ciedo. E aí foi o momento em que o camareiro teve certeza que ele nunca tinha conhecido Tia Neiva, que a pessoa que ele conheceu foi a Arandazã, porque ele guardava, desde 1969, um selo que foi dado a ele naquela ocasião, que ele encontrou a Arandazã, escrito Ciedo. E o que ele foi convidado para fundar foi a Fundação Ciedo, né? Exatamente. Na verdade, tudo passou de um grande equívoco. Surpreendente assim, eu estive com a Arandazã em 1969. E, no Rio de Janeiro, no templo dela, passei por ela, ela fez um convite para ir para Brasília, que eles estavam fundando essa sociedade, etc. Eu precisaria de pessoas que tivessem uma cabeça mais aberta, pessoas mais desprendidas das questões todas, que pudessem iniciar uma nova vida, um uso do terceiro milênio, aquelas coisas todas. E ela fez um convite formal para ir para Brasília mesmo, para ajudar a fundar a sociedade Ciedo. E, na época, me deu um selinho. E isso eu conto na abertura do nosso livro Tetragram Mater. E tem o link abaixo aí, vocês vão ver. Na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, exato. Então, o que aconteceu? Bom, saí de lá, nunca mais Arandazã, e depois de um tempo começo a ver na imprensa, falar de Tia Neiva, que era uma pessoa que tinha um porte semelhante, uma mulher que tinha toda uma pegada mística, e que ela estava indo para Brasília, fundar uma comunidade espiritual, assim e assim. A comunidade que a Tia Neiva propunha era a mesma, na verdade, muito parecida, em termos de formato, que a Arandazã estava propondo também, me propôs na época. Ideologicamente, era a mesma coisa. Era a mesma coisa, entendeu? Então, o que acontece? Eu introjetei que quem eu tinha conhecido era a Tia Neiva. Isso aí até contando para as pessoas. Gente, conheci Tia Neiva no Rio de Janeiro, numa situação X, incrível, ela apareceu, falou, conversou. E eu estou o tempo todo acreditando, até recente, quando esse aqui me aparece, com essas matérias de Arandazã, e eu teimava, mas eu lembrava do nome. E Arandazã, que até então, Tia Neiva tinha me dado esse nome, e eu achava que era um nome místico, porque Tia Neiva era uma coisa, Arandazã é outra, mas até comecei a encarnar que podia ser um nome místico, um segundo nome que Tia Neiva teria. E quando esse aqui me aparece, com a história da Arandazã, eu falei, pera, eu conheci Arandazã, mas era Tia Neiva, que tinha esse nome. Isso aqui, pô, mas não é possível. São duas histórias diferentes. Até que, vira, vira, vamos pesquisar, vamos aprofundar, eu descobri que quem eu realmente tinha conhecido era Arandazã. Não tinha nada a ver com Tia Neiva. E aí, enfim, foi desfeito o equívoco. Resumindo, ele perdeu uma linha boa no currículo, que era ter conhecido Tia Neiva, mas ganhou outra também incrível, que foi ter conhecido Arandazã. Arandazã, né? Claro, claro. Enfim, o fato de descobrir que ele tinha conhecido Arandazã instigou ainda mais a gente a se aprofundar na história, né? E descobrir o que tinha acontecido com ela, com aquela comunidade que ela fundou em Brasília. E aí nós fomos atrás disso. Começamos a pesquisar, aprofundar, encontramos pessoas que foram dando pista da história de Arandazã, da Aglavir, e a gente saiu entrevistando pessoas. Fomos para o Rio, para tudo que é lugar. Onde a gente sabia que tinha uma pista dela, a gente ia atrás. Até que fomos parar em Brasília. Em Brasília, a comunidade da Arandazã funcionava em um lugar conhecido como Núcleo Rural do Alagado, que fica perto da cidade satélite do Gama. E a gente fez contato com essa prefeitura do Gama, né? Para saber se alguém tinha informação, se alguém sabia o que tinha acontecido com aquele terreno, com as pessoas que frequentavam a ordem, né? Na época. E, coincidentemente, a gente no telefone, falando com a prefeitura do Gama, tem uma pessoa lá de fora, fazendo qualquer coisa dentro da prefeitura, e a atendente fala, espera um pouquinho, tem uma pessoa aqui que sabe de muita coisa, ela pode ser muito importante para você nessas informações. E essa pessoa era a Luciana. Ela, junto com o esposo dela, o Joaquim, mantém ali na mesma área, muito próximo, inclusive, do terreno onde a CEDU funcionava, ela mantém uma ordem espiritual também, chamada Seara Espiritual a Caminho da Luz. E é um trabalho muito interessante que eles fazem, de assistência social à comunidade, assistência espiritual, tem médiums, enfim, é um trabalho muito interessante. E a Luciana se interessou muito quando essa moça da prefeitura contou sobre o nosso contato, ela se interessou muito em fazer contato com a gente também, em nos ajudar, porque ela sentiu que aquilo tinha muito a ver com o trabalho deles. Exatamente. Ela sentiu que, de alguma forma, a missão espiritual que eles cumprem ali naquela área, naquela região, era a mesma missão que a Iarandazã tinha levado para lá há alguns anos. Embora fossem outras pessoas ou outro espaço físico, a missão era a mesma, a ideologia era a mesma. Então, a Luciana foi até esse terreno onde funcionou a CEDU. Atualmente, existe uma ocupação naquele lugar, então, existem pessoas que moram ali. As construções da época já não existem mais. Eram todas de madeira, tudo muito tosco e não resistiu ao tempo. Então, não sobrou nada físico da CEDU, somente o lugar, a porteira ainda é a mesma. Poucos vestígios. Pouquíssimos. Alguns vestígios. E a Luciana ajudou a gente a encontrar tudo isso. E, finalmente, quando a gente foi até Brasília, pessoalmente, a Luciana e o Joaquim nos receberam, nos guiaram pelo Gama, pela cidade toda, nos inseriram ali, nos levaram para conversar com pessoas. Então, foi um encontro muito bacana. E, inclusive, com a ajuda deles, a gente localizou até o túmulo da Iarandazã, que faleceu em Brasília, foi enterrada lá. Enfim, essa ida para Brasília elucidou muita coisa para a gente. A gente teve uma noção do espaço físico, que era essa comunidade rural que eles queriam fazer, o tamanho da coisa e o quanto era tosco tudo. Porque, mesmo, sei lá, tendo passado o tempo e pouca coisa restou, dá para sentir que era um lugar muito árido, uma terra difícil, muita pedra, muita coisa. Então, realmente, dá para dimensionar um pouco a dificuldade das pessoas que saíram de suas casas no Rio de Janeiro e foram para lá. Uma dificuldade que a gente teve nesse processo da pesquisa foi que, bom, a Iarandazã faleceu em 1969, dois meses depois que o camareiro conheceu ela. Então, muitos anos se passaram desde então, né? Mas ela foi uma pessoa muito marcante para quem conheceu. A impressão que ela causava nas pessoas era muito diversa. Então, ao mesmo tempo que algumas pessoas viram no nosso trabalho uma continuação da missão espiritual dela, uma possibilidade de propagar tudo aquilo que ela pregava e de trazer de volta a figura dela como uma santa, uma deusa, outras pessoas achavam que ela era uma pessoa extremamente negativa, ligada a energias muito ruins e que essa pesquisa era muito perigosa para a gente e algumas pessoas assustaram muito a gente também com depoimentos assim. Então, a gente ficou muito tempo nessa dúvida, mas ela era uma santa ou era um demônio, né? E, por fim, a gente descobriu que ela era uma pessoa, um ser humano e ela tinha as questões pessoais dela, né? e, de outra forma, uma mulher que levou aos limites, né? A atuação dela, o que ela acreditava, a sua fé, seja o que for, entendeu? Ela enfrentou uma sociedade machista da época, ela começa nos anos 40 ainda e ela monta um império, né? E leva muita gente atrás dela, porque ela tinha devotos, era uma coisa muito grande, muito forte, e ela sozinha na frente, com um pulso de ferro ali, né? Polêmica, enfim. Muita gente nos pergunta por que a gente se interessou por ela, o que a gente viu em Arandaçã. O que a gente viu em Arandaçã? Bom, as pessoas perguntam isso porque a nossa pesquisa, geralmente, é muito voltada ao meio artístico, né? e então as pessoas não entendem qual o interesse em trazer uma história mística, né? Para as nossas pesquisas, mas o nosso interesse em resgatar a Arandaçã e a história da Aglaví, essa ordem mística que ela fundou, né? Não é trazer a doutrina da Aglaví à tona, não é trazer o trabalho que eles faziam de volta, reorganizar a ordem, como tem até pessoas que chegaram até a sugerir que a gente fizesse isso, mas não passa pela nossa cabeça, né? O nosso objetivo em trazer a história da Arandaçã é contar a história de uma mulher que, em uma época muito machista, em uma sociedade muito repressora, conquistou um lugar de fala muito poderoso, liderou multidões, né? Exatamente. e tinha uma performance, uma atuação incrível, né? No meio que ela se propôs, ela era uma artista também. Se a gente for olhar sobre a luz da performance atual, do que se fala em performance hoje, ela foi uma grande performática, usando de todos os meios disponíveis, né? Desde o corpo dela até as ferramentas, os rituais, a fala, a música, ela compunha, ela cantava, ela dançava, ela incorporava, ela juntava pessoas, ela fazia cenas, era quase um teatro aquilo tudo que ela fazia ali dentro, né? Independente da questão de credo, de seita, de... Ou se aquilo era real ou não, isso não nos cabe, né? Não nos cabe. Agora, que ela conduzia brilhantemente aquilo tudo, que era uma pessoa fascinante por isso, sem dúvida, aí ela cabe no nosso rol de... que a gente selecionou dessas mulheres artistas e ela cabe muito bem, né? Era uma bad girl, como a gente falou. Era uma bad girl, era uma bad girl. E por fim, a partir da pesquisa da Iarandazã, a gente acabou chegando em alguns outros nomes de pessoas que tiveram trabalhos que de alguma forma tem a ver com a forma como ela conduzia a glavir. e a gente selecionou três nomes que nos interessaram mais, que foram Santa Dica, o da Roxo e o Seu Sete da Lira, que de alguma forma essas histórias dialogam com a história da Iarandazã a partir do glamour e da mídia, né? Embora em contextos totalmente diferentes, elas usavam muito da mídia, a mídia era uma aliada delas, de todas elas, isso elas têm em comum. E o glamour também. E o glamour. Então, a nossa pesquisa sobre esses quatro nomes, Iarandazã e essas outras três, resultou em um livro chamado Tetragramater, o glamour midiático das mulheres de Deus. Decidimos, então, fazer uma postagem virtual do livro em capítulos diários que as pessoas possam seguir. O que não significa que posteriormente não possamos fazer uma edição física, mas nesse momento a gente decidiu disponibilizar para a leitura através do nosso blog, os Albertos apresentam. Sim. E vocês podem seguir, né, nesse link que segue na descrição do vídeo. Que vale muito a pena. É, a partir desse link que é o capítulo da Iarandazã, vocês vão chegar também nos outros, né? E é isso. E é isso. Por hoje é isso? Por hoje é isso. Sigam nosso canal e estamos aí. Tchau, tchau.